Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. O programa de hoje tem atletas em campo com o grupo concentração do time Volta Redonda. A gente mostra também as novidades do esporte paralímpico brasileiro, NBB9 e seleção de vôlei. No futebol tem seleção brasileira, torneio da Flórida, Copa São Paulo de Futebol Júnior e a volta da Chapecoense. Tudo isso e muito mais a partir de agora na sua telinha. E a gente começa falando de um grupo de apoio espiritual que chegou chegando. É a equipe concentração Volta Redonda, que trabalha, como o nome sugere, junto aos atletas do Voltaço no interior aqui do Rio. Quem conta um pouco dessa história é o líder dessa galera, o preparador físico Daniel Martins. Meu nome é Daniel Martins, sou preparador físico, sou líder do grupo local concentração do Volta Redonda Futebol Clube e do Barra Mansa Futebol Clube, ambos ali cidades vizinhas. Primeiro ano na concentração que ocorreu no Volta Redonda Futebol Clube. E para honra e glória de Deus, a gente atinge tanto o profissional como os atletas da base, infantil, juvenil, que ficam ali na concentração. E nesse primeiro ano, logo de cara, para honra e glória de Deus, para ser glorificado e confirmação da presença dele, o clube foi campeão da Taça Rio, campeão invicto do Campeonato Brasileiro da Série D. Um título inédito para o clube e passa a ser o maior título da história do clube, culminando com as reuniões dos atletas de Cristo. Temos o Campeonato Carioca, que é um grande desafio. Temos a Copa do Brasil, o Volta Redonda também vai disputar, vai pegar o Cruzeiro logo de cara, primeiro time. E a Série C, o clube vai disputar a Série C esse ano, o campeonato mais longo. E se Deus quiser ir, já vai buscar subir para a Série B. Temos um grande exemplo, a Chapecoense, em poucos anos alcançou a Série A. E por que não, nós também no Volta Redonda, com trabalho, com certeza, louvando a Deus dentro de campo, Deus não possa nos abençoar também. E a gente tem ali o prazer de ter tanto o profissional como a base, todos juntos na reunião. Então, temos atletas profissionais e temos atletas da base, é um momento até que eles se juntam, né? Porque às vezes tem aquela coisa de profissional, de base, e no momento daquela reunião, não. Ali, o profissional e a galera da base, todo mundo se junta para glorificar o nome do Senhor. Isso é uma coisa que é raro de se ver, né? No dia a dia do clube. Mas que na reunião você vê a união de todas as categorias, vamos dizer assim, do clube. Quando iniciamos, atletas tinham um grande sonho de estar no meio, né? E Deus foi abrindo as portas, quando você se coloca à disposição de fazer a obra, né? De se doar na obra, automaticamente Deus vai abrindo as portas, vai encaminhando as pessoas. E ali, Deus tem feito grandes maravilhas, né? É as maravilhas que Deus tem feito, né? Deus faz milagres, é um Deus de milagres, Deus do impossível. Por mais que as pessoas olhem e julguem pela aparência, mas Deus conhece o nosso coração. Então, Deus vai nos honrando e sabe até onde Ele pode contar conosco. Olha que bacana que é. Vocês viram aí o sorriso do Daniel. Foi uma conversa muito bacana que a gente teve no dia dessa gravação. E como vocês viram também no vídeo, foi o poder de Deus ali glorificando o Volta Redonda. Assim que eles montaram o grupo lá, já começou com o título da Taça Rio, depois teve o título da Série D, que é um campeonato nacional. É um título inédito do Volta Redonda, conquistado no passado. Então, você vê que quando os jogadores têm toda essa preparação espiritual dentro de campo, eles conseguem fazer o trabalho muito melhor. E essa daí é a prova para todos vocês. Daniel, obrigado aí por sua participação aqui no Atletas no Ar. E parabéns por essa conquista que seja um trabalho por muitos e muitos anos. E que o Volta Redonda seja realmente glorificado sempre e alcance muito mais conquistas, valeu? E a seleção brasileira de vôlei pode herdar a medalha de ouro das Olimpíadas de Londres, quando o time foi derrotado na final pela Rússia. É que existe a suspeita muito forte de que sete atletas russos estavam dopados na decisão. A informação foi dada pelo ex-jogador Giba, que era o capitão brasileiro nos Jogos de 2012, durante o programa Esporte Espetacular da TV Globo no domingo. Por enquanto, a Federação Internacional de Voleibol não confirma ainda essa informação. A hipótese de dopagem dos russos foi levantada em meio ao escândalo de doping do país, que acabou tirando parte dos atletas dos Jogos aqui do Rio. Mais tarde, em sua conta no Instagram, Giba disse que vai viajar para a sede da Federação, na Suíça, para entrar com o processo solicitando o ouro. Cabe agora à entidade máxima do vôleibol mundial analisar as provas e decidir se a prata de 2012 vai virar ouro para o Brasil. Quem sabe a seleção de vôlei conquista mais um grande feito, que é esse ouro. Tudo bem, de uma forma que não é a que a gente espera, a gente quer sempre que o time vença ali dentro de quadra, mas se o time adversário burlou as regras do esporte, tem mais a que ser punido mesmo, né? O skatista brasileiro Pedro Barros foi indicado para o Laureus 2017. O atleta vai concorrer na categoria Atleta de Esportes de Ação do ano, do prêmio que é considerado o Oscar do esporte. O catarinense tem seis medalhas de ouro nos X Games e é considerado atualmente um dos principais nomes do skate mundial. Na escolha do melhor do mundo, Barros vai encarar pedreiras, como os atuais campeões mundiais de surf, John John Florence e Tyler Wright. A cerimônia de premiação será no dia 14 de fevereiro. Antes disso, esta semana, o público brasileiro vai poder ver Pedro Barros em ação no Rio de Janeiro. É que ele vai competir na Rio Bojan, o torneio que reúne skatistas de alto nível e abre a temporada 2017 da modalidade. O evento acontece no Parque Madureira, na zona norte do Rio, a partir da próxima sexta-feira, com a grande final no domingo, dia 29. Essa é a quarta vez que o Rio de Janeiro recebe o Bojan. A competição, que tem participação de 30 atletas, soma pontos para o ranking da World Cup Skateboarding. Os prêmios da etapa somam 120 mil reais. Bom, além do Pedro Barros, a seleção brasileira olímpica de futebol também vai concorrer no Laures. Eles vão concorrer na categoria por equipes, que além da seleção brasileira masculina de futebol, tem, por exemplo, Cleveland Cavaliers, o basquete masculino lá dos Estados Unidos. Vai ter a equipe Mercedes, da Fórmula 1, que foi campeã no passado, na metade da temporada já tinha conquistado o caneco por equipes. Tem também, falando ainda das categorias individuais, nos atletas masculinos, esse de forma geral, tem uma disputa muito bacana, que nós vamos ter este ano no Laures. O Yusen Bolt, o atleta jamaicano que quebrou todos os recordes nas Olimpíadas aqui do Rio. Tem o Stephen Curry, que é um dos grandes astros atuais do basquete nos Estados Unidos. O Lebron James, que é, digamos, colega de profissão do Stephen Curry. Além do Andy Murray, o tenista da Grã-Bretanha. E o Cristiano Ronaldo, que ano passado ajudou a seleção de Portugal a conquistar um título internacional importantíssimo, que foi a Euro. Então, aí vai ser uma disputa muito bacana nesse ano no Laures, que é considerado o maior prêmio, dado a maior honraria para o esporte mundial. Vamos mudar agora de esporte. O Comitê Paralímpico Internacional definiu nove etapas para este ano no Grand Prix de Atletismo Paralímpico. E o Brasil vai receber uma delas, a terceira, de 20 a 22 de abril, em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Por lá vão passar alguns dos mais renomados atletas durante o Open Internacional de Atletismo e Natação. Antes de chegar à capital paluísta, o Grand Prix estreia em Dubai, de 20 a 23 de março. De lá, parte para Tunísia, de 13 a 15 de abril. E o Clímax, em julho, em Londres, é o Mundial de Atletismo Paralímpico. E o CT de São Paulo também vai receber, em março, os Jogos para Pan-Americanos de Jovens. O evento acontece entre os dias 20 e 25. Cerca de mil atletas com idade entre 13 e 21 anos, de mais de 20 países, participam das disputas de 12 modalidades, que incluem atletismo, bocha, futebol de 5 e de 7, golbol, judô, basquete em cadeira de rodas, entre outras. E a gente vai trazendo as novidades do esporte adaptado aqui no Atletas no Ar. Tá bom? Então, galera, a gente vai fazer agora, vai dar aquela forcinha agora para a galera da terceira idade. É hora da coluna em forma. Fala, galera, começando mais um em forma especial terceira idade. Infelizmente, esse é o nosso último programa para a terceira idade. E tá aqui com a gente o nosso professor Alexandre, que prometeu que vai encerrar com chave de ouro, com um exercício que pode ajudar de todas as formas, né? É a gangorra, né? Como é que funciona essa gangorra, Alexandre? Então, você é deitado de barriga para cima, procurando os dois joelhos por detrás, você vai fazer o movimento de pêndulo. Isso vai fazer, olha só, o seguinte, você vai trabalhar os músculos do abdome, os músculos do quadril, que é fundamental para o idoso poder levantar e sentar. Então, é muito importante que você faça a gangorra. Claro, em casa você pode fazer abdominal supra, pode fazer abdominal infra, pode, só que a gangorra é fundamental porque ela te dá toda a base para você poder levantar do chão, levantar da cama. Então, é fundamental. E, professor, qual é a quantidade, quais são as repetições? Quantas pode fazer? A princípio, sempre como eu havia dito, começam três séries de seis repetições para qualquer tipo de exercício, entendeu? E é importante também, para fazer atividade física, consulte seu médico, seu médico cardiologista, para ver se você pode fazer atividade física. Viu aí, galera? Sempre consultar um profissional de educação física para poder começar as atividades é sempre importante. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que aí de casa você tenha gostado. Até semana que vem. Tenho certeza que todo mundo em casa gostou. Vocês devem estar sentindo falta do Tiago, não estar aqui comigo hoje. Aqui o cara trabalha muito, ganhou mais alguns dias de férias, mas semana que vem, se Deus quiser, ele está aqui com a gente de volta. A gente vai fazer agora uma pausa e, na volta do intervalo, tem NBB9. E, no futebol, a gente conta como foi a volta da Chapecoense aos gramados com a equipe principal. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. E, como nós prometemos na semana passada, hoje tem premiação aqui no programa. O vencedor de nosso concurso é o José Carlos Pinheiro, o Zeca, que é lá de Belém do Pará. Eu fiquei muito feliz porque o Zeca sempre é o primeiro a curtir os nossos vídeos no Facebook. Então, ele merece esse presente especial, que é o livro do Alex Dias Ribeiro. Esse livro aqui, capa amarela. A Força para Vencer, livro que tem histórias bacanas de atletas que passaram momentos difíceis, momentos engraçados, momentos divertidos durante a carreira contado. Tudo isso contado pelo nosso amigo Alex Dias Ribeiro, que já esteve aqui no programa, participou com a gente lá no Congresso de Atletas de Cristo, que você viu aí neste mês de janeiro, durante os nossos programas especiais. Então, Zeca, obrigado por participar com a gente do Atletas no Ar. E nós vamos entrar em contato com você para pegar os seus dados e enviar para a sua casa o livro Força para Vencer. Um grande abraço, meu amigo. E você que está assistindo pode e deve participar também de nossas promoções. Semana que vem tem mais brinde. É só participar pelo e-mail atletasnoar, rouba boasnovas.tv, pela nossa página no facebook.com.br atletasnoar, ou pelo WhatsApp, o DDD é 21, aqui no Rio de Janeiro, 979-86-4957. Participa com a gente, tá? Falando agora de basquete nacional, o NBB9 está na 17ª rodada e com muita disputa em quadra e na tabela. O Flamengo segue na ponta com 27 pontos, um a mais que o vice-líder Brasília. O Vitória é a terceira melhor equipe até aqui, com 23 pontos. E o Paulista aparece na 4ª posição com 22. Os destaques da semana são a partida entre o Flamengo e o Baru, que acontece neste momento aqui no Rio de Janeiro, pela rodada 16. E o Brasília, que vai ao sul na quinta-feira, encarar o Lanterna Caxias do Sul, também pela 16ª rodada. Agora mudando de esporte, o Open da Austrália de tênis, infelizmente, acabou para o Brasil. Os últimos dois brasileiros na disputa do Grand Slam perderam ontem nas duplas. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, Marcelo Melo foi eliminado por Ivan Dodig e Marcel Granoleres, por um duplo 7-6. Mais tarde, o outro brasileiro, Marcelo Demoliner, foi derrotado também nas oitavas de final, junto com o parceiro neozelandês, Marcos Daniel. Eles perderam por 2-7 a 0 para Sengrot e Chris Gutione. Um dos gramados, nos gramados no final de semana, o grande destaque foi o retorno do time principal da Chapecoense. No amistoso contra o Palmeiras, o time mostrou que está no caminho certo da recuperação. Foram quase dois meses de espera e um time todo contratado às pressas. O resultado foi visto neste final de semana. Diante do campeão brasileiro Palmeiras, a Chape fez bonito. Apesar da comoção, teve futebol sim. Rafael Veiga marcou o primeiro gol da partida, mas coube ao zagueiro Douglas Groli, formado nas categorias de base do Verdão do Oeste e primeiro reforço anunciado para 2017, fazer o primeiro gol dessa nova Chapecoense. E no levantamento da área, Amaral virou para os donos da festa. Com muito respeito, o Palmeiras jogou sério e chegou ao empate num golaço de Vitinho. Empate justo e muito bem-vindo para um clube que virou o xodó do Brasil. E recomeça com grandes esperanças para o futuro, a começar em 2017. Foi um jogo marcado realmente pela emoção. Os 23 jogadores que agora são parte da comissão da Chapecoense foram apresentados antes do jogo. Então foi um reencontro da torcida com o time que foi montado às pressas. Foram pouco mais de 50 dias até que a equipe conseguisse finalmente reestrear em campo. Então a gente torce para que a Chapecoense, depois de toda essa tragédia, volte a fazer um futebol bacana que deixou o brasileiro um pouquinho torcedor também da Chapecoense. Antes mesmo de acontecer tudo aquilo, era um time que as pessoas já tinham empatia por ele, por ser um time pequeno. Então normalmente no futebol é assim. Quando a gente torce para um time grande, tem um time pequeno jogando, a gente acaba simpatizando com ele. Então Chapecoense, que seja um ano muito forte para vocês, um ano de reconstrução e que permaneça na Série A e conquiste muitos títulos. A gente torce para você. Coração também um pouquinho verde a partir de agora. E amanhã a seleção brasileira entra em campo diante da Colômbia no jogo da amizade, cuja renda vai para as famílias da comissão da Chapecoense, morta na tragédia do ano passado. E Tite convocou os jogadores na semana passada e ainda deixou um recado sobre solidariedade. Vamos ver a convocação e as palavras do comandante. Do Grêmio Luan do Grêmio e Robinho do Atlético Mineiro. Torcedores de fora do estádio do Rio que não poderão comparecer ao jogo também terão a oportunidade de dar sua valiosa contribuição em prol das famílias das vítimas, adquirindo um ingresso solidário no valor de R$ 50. O ingresso não dá acesso ao estádio, mas terá o valor somado à renda da bilheteria destinado a Chapecoense. Para mim, particularmente, enquanto ser humano, não importa o resultado. E torceria para que fosse um empate. É a forma que a gente tem, que a gente encontrou, de ser solidário a isso. E tomara que as pessoas possam também se fazer presente. Não só contribuir, mas se fazer presente para que essa aura, aquela coisa bonita que nós tivemos, e que eu senti, a gente possa sentir também. O Brasil e a Colômbia entram em campo no Engenhão amanhã, Engenhão aqui no Rio de Janeiro, às 9h45 da noite. Como você viu, são só jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Como não é uma partida oficial e nem faz parte da chamada data FIFA, que é quando a Federação Internacional obriga os clubes a liberarem os jogadores para as suas respectivas seleções, então são apenas os atletas que jogam aqui no Brasil. A gente espera que seja uma festa muito grande, o Engenhão está muito bonito, o estádio administrado pelo Botafogo, que passou por alguns retoques, as cores do alvo negro carioca. Então vai receber muita gente, com certeza, estádio lotado, mostrando a solidariedade do povo brasileiro no momento de reconstrução da Chapecoense, como nós havíamos falado agora há pouco. E também mostrando um pouquinho do carinho que o Brasil ainda mais tomou pelo país, que ajudou tanto nessa tragédia, que é a Colômbia, e vai ser representada também por sua seleção aqui no Brasil. Muito bacana, parabéns à Colômbia, parabéns à iniciativa também da CBF. Dos campos para o mar, um dos maiores velejadores do Brasil encarou hoje uma estreia. Robert Scheid começou hoje a primeira competição dele na classe 49er. Robert fez história na classe laser, em que foi bicampeão olímpico. Agora ele vem se adaptando aos poucos e estreou na etapa de Miami da Copa do Mundo de Vela. Antes dessa competição, Scheid e o parceiro dele, o Gabriel Borges, competiram num torneio preparatório para a Copa do Mundo, também em Miami. O primeiro dia das disputas não foi tão favorável e a dupla teve o barco quebrado e outros problemas. Os brasileiros acabaram na 11ª colocação entre os 17 competidores. Então vamos fazer mais um intervalo e em seguida vamos ter mais bola rolando com Copa São Paulo, Torneio da Flórida, Seleção Sub-20 no Sul-Americano da categoria. Então sai daí que o intervalo é rapidinho. Já estamos de volta com o Atletas no Ar, agora falando das competições de futebol que já valem título neste ano. Começamos pela seleção. O Brasil venceu o Paraguai pelo Sul-Americano Sub-20 e já se garantiu na próxima etapa. A equipe do técnico Rogério Micali fez sua melhor partida até aqui no Sul-Americano. Dominou o Paraguai e abriu 3 a 0. Aos 38 do primeiro tempo, Matheus Sávio cobrou falta. A bola desviou na barreira e enganou o goleiro Arsamandia. 1 a 0. No segundo tempo, ligação direta defesa ataque e Richarlison deu um toque sutil para tirar do arqueiro. 2 a 0. Léo Jabá recebeu na frente e passou para Felipe Viseu, livre fazer o terceiro. Só que aí a seleção deu aquela relaxada e o Paraguai cresceu. Jesus Medina descontou de pênalti aos 35. E aos 45, Jesus Medina de novo ainda fez este golaço. Mas ainda bem, não dava tempo para mais nada. Depois do jogo, o meia Matheus Sávio comentou a partida. Deixamos a desejar um pouco no final, tomamos dois gols. Mas o importante mesmo foi a vitória, a classificação antecipada, primeiro objetivo concluído. Agora vamos entrar com tudo contra a Colômbia também, porque falta esse último jogo para a primeira fase. Então acho que foi um jogo de muita evolução, que o time se portou bem dentro de campo. E feliz pela oportunidade e feliz pelo gol. O Brasil lidera o grupo 1 com 7 pontos e volta a campo daqui a pouco, às 10h15 desta noite, contra a Colômbia. O Brasil e a Colômbia se encontrando no sul-americano sub-20 também. Vai jogar amanhã contra a Colômbia, a seleção principal, nesse amistoso. Agora essa seleção sub-20 fez um ótimo jogo, mas deu aquela relaxada no segundo tempo, o que não pode acontecer numa competição internacional. O time tem que estar sempre no foco, que é para não dar esses vacilos aí. Quem sabe poderia ter custado um pouco mais ao Brasil. Infelizmente o Paraguai não conseguiu chegar no empate não. O Corinthians está em mais uma final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a quarta seguida. Este ano o Timão, que já é o maior vencedor da competição, pode chegar ao décimo título. Vamos ver como foram as semifinais. Na Arena Barueri, o maior campeão da Copinha está em sua quarta final seguida. O Corinthians passou fácil pelos Juventus. Aos 33 do primeiro tempo, Guilherme Rumão lançou a bola na área para Pedrinho, que matou no peito e chutou para o gol. O goleiro deu rebote e Carlinhos aproveitou, 1x0. No segundo tempo, após novo rebote do goleiro, Marquinhos limpou a marcação e chutou forte, 2x0. Fechando o placar, Fabrício Oia emendou o chutaço da entrada da área, 3x0 o Timão. No Morumbi, o Paulista goleou o Batatais. O time de Jundiaí começou o jogo apertando, e o Galo marcou numa jogada de escanteio, que Maurílio completou de cabeça no primeiro tempo. Depois do intervalo, o Paulista ampliou em sua primeira jogada. O zagueiro deu mole no corte. Molter aproveitou e mandou para a rede. Brian recebeu dentro da área e fez mais um. Depois, Alemão levantou na área e Molter desviou de cabeça por cima do goleiro. 4x0. O Batatais conseguiu cobrar num pênalti cobrado por pote. Só que a reação parou por aí. De quebra, Matheus Silvestre ainda fez o quinto gol do time de Jundiaí, fechando a conta em 5x1. Jogo bonito, goleada do Paulista. Só que um gato, isto é, uma armação, tirou o Paulista da final da Copinha. Ontem, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo eliminou a equipe da disputa. Isso porque entendeu que o zagueiro, o Brendon, teve documentos adulterados para diminuir a idade dele de 22 para 19 anos. E em casos como esse, a punição é a eliminação sumária da equipe. Portanto, a final da Copinha vai ter Corinthians e Batatais amanhã, aniversário de São Paulo, às 4 horas da tarde. E tem mais, o nome Brendon Matheus Lima dos Santos, que consta nas súmulas do Paulista, é de um rapaz preso aqui no Rio de Janeiro por roubo e tráfico de drogas. O nome verdadeiro do jogador seria Elton Matheus Cardoso Rodrigues. O Paulista divulgou um comunicado em que se diz surpreso pela denúncia e que é vítima do jogador que armou esse golpe. Então, fica aí o recado que tentar armar, tentar chegar às glórias por meio de coisas erradas não dá certo. A gente teve já dois casos contados aqui no Atletas no Ar de hoje. Primeiro, falamos da Rússia, que teve boa parte de sua seleção supostamente dopada nas Olimpíadas de 2012. E aí pode perder a medalha de ouro, pode perder, na verdade, qualquer medalha, porque seria uma desclassificação. E o caso agora desse jogador aí do Paulista, que acabou com uma grande conquista do time, que era chegar à final e faria frente com o Corinthians, maior vencedor. Teria aí a chance de aparecer muito mais. Mas prejudicou os colegas, porque todos eles agora perderam a chance de aparecer ainda mais no cenário nacional e, quem sabe, até uma contratação por equipes maiores. Então, fica a lição de que realmente ir por esse caminho nunca dá certo. Uma hora ou outra, a pessoa é pega, então tem que sempre agir com honestidade, certo? Honestidade como o do goleiro Sidão, que foi o grande destaque do torneio da Flórida. Na final da competição, ele defendeu duas cobranças na decisão por pênaltis e garantiu o título ao São Paulo diante do Corinthians. A decisão começou pegando fogo e da pior espécie. Bruno se enroscou com Marquinhos Gabriel na disputa de bola e tentou dar um chute no corintiano. É, deu a maior confusão. No final, o juiz expulsou Kazin e Maicon. Que vergonha, hein? E teve mais confusão, mas a gente vai deixar isso pra lá. Como a bola rolou pouco, o resultado não podia ser outro. Zero a zero e decisão nos pênaltis. E aí, o goleiro Sidão, que já tinha sido herói contra o River Plate, brilhou de novo. Defendeu duas cobranças e garantiu o troféu para o Tricolor. Parabéns, São Paulo. Agora foi uma conquista, digamos, curiosa. Porque o torneio da Flórida é pra abrir a temporada, é um torneio amistoso. Claro que todos os times que vão pra lá querem ganhar. Mas o São Paulo foi campeão sem marcar um gol sequer. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. E você pode sempre participar com a gente pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. A gente vê semana que vem. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.